Fala, galera! Nós somos do Enrico da Peça, 3 na Pista. Se liga só, a gente já chegou na sua cidade, Petrolina Juazeiro. Temos um convite pra vocês. Fala aí, Rony! É isso aí, gente! Sexta-feira, às 20h, em Petrolina, no Teatro Sesc Dona Amélia. E no sábado, em Juazeiro, no Teatro João Gilberto, às 20h também, hein? A gente espera vocês! 3 na Pista! Parece um futuro, mas eu também tô esperando.